Em reunião da Frente Parlamentar de Apoio ao Empreendedorismo Capixaba, realizada nesta sexta-feira, 4 de setembro, representantes da área de eventos denunciaram que está aumentando cada vez mais a realização de festas clandestinas na Grande Vitória. Os produtores de eventos voltaram a pedir a retomada gradual das atividades do setor paralisadas desde março devido à pandemia do novo coronavírus. Essa questão dos eventos clandestinos, que estão acontecendo já há mais de três semanas, e se nesse momento que está tendo esses eventos sem protocolos, sem cuidados, a curva está caindo, no momento em que ele liberar para que nós possamos voltar a trabalhar com os nossos protocolos, seguindo todas as orientações, não tende a aumentar como ele está argumentando. Está provado que as pessoas não estão com medo de sair. Porque quem está indo para os eventos clandestinos está indo por livre e espontânea vontade, com conhecimento de todos os riscos que elas estão acontecendo. E não adianta colocar que é só jovem, não. São pessoas de várias idades que estão frequentando esses locais. O que me deixa assustado é o silêncio do governo. O governo, ao momento que a gente pressiona, o momento que a imprensa pressiona, o momento que vocês fazem os movimentos de vocês, o governo aparece e sempre apresenta uma situação, mas nunca vem a formalidade, a real formalidade de dizer assim, ó, no dia tal nós vamos voltar conforme o protocolo que vocês apresentaram, conforme o protocolo que vocês construíram juntos. Não houve participação de representantes do Estado, apesar de justificadas as ausências dos secretários estaduais de Cultura, Dorval Uliana, e de Turismo, Fabrício Noronha, foram criticadas pelos representantes da área de eventos. Hoje eu estou me sentindo também indignado pelo descaso do governo. Não ter um representante dentro da sala. A gente não ter uma ligação do governo para saber se o protocolo vai passar ou não. Então são aquelas falas, vai voltar em outubro, novembro, e assim vão empurrando com a barriga. O colegiado vai continuar intermediando o diálogo entre o executivo e produtores culturais e de eventos. A solicitação parlamentar é que, ainda na primeira quinzena de setembro, sejam definidos de vez os protocolos necessários para a retomada gradual das atividades do setor.